Tudo que envolve tecnologia está sempre em evolução. Com a televisão é assim também. Os equipamentos se modernizam e é preciso acompanhar os avanços para chegar sempre melhor ao telespectador. Por isso, nós mudamos a sintonia da rede católica da igreja pelas antenas parabólicas. Por quê? Para oferecer o formato HD, que é o sinal digital de alta definição. Na prática, é muito mais qualidade de som e imagem. Para ter acesso, é muito simples. No menu do seu receptor digital, faça uma busca automática. O próprio aparelho vai encontrar o nosso sinal. Na nossa página na internet, você encontra informações mais detalhadas. É a rede católica da igreja evoluindo na tecnologia para seguir transmitindo com qualidade a mensagem do amor de Deus. E aí